Olá meu povo, aqui é o Pós do Pratinho, mais uma vez aí com a graça de Deus para que Deus nos proteja sempre pessoal Como vão vocês, vão bem? Graças a Deus pessoal Hoje eu estou com mais uma dica aí do canal Hoje é de como você fazer uma cauda bordalesa Um inseticida natural, totalmente orgânico Através da mamona gente Como vocês podem ver aí, nós fizemos um vídeo da mamona aí Ensinando você a fazer a farinha, a torta Muita gente pediu aí nos comentários aí para nós fazermos a cauda com a folha E hoje nós estamos aí para trazer essa dica aí de te ensinar como fazer Mas antes desse vídeo começar, vai logo deixando teu joinha aí Se inscreve no canal, compartilha com as tuas amizades Para estar acompanhando aí E vocês devem estar se perguntando Poison, todo dia tu está lançando um vídeo É isso mesmo gente Todo dia nós vamos ter vídeo aqui no canal Esse canal aqui gente, é para quem gosta de plantações Então se você não gosta É melhor você não estar nesse canal Porque todo dia nós vamos ter vídeo aqui no canal Para te ensinar e te ajudar na sua horta No seu prantinho Então deixa de enrolação e vem comigo Voltando aqui gente, como vocês podem ver aí Nós já estamos aqui com nossa mamona É... já botei dentro da garrafa aqui para adiantar o processo Vamos precisar de uma garrafa, um litro de água, a bomba A peneira e o local E você vai botar a mamona dentro daqui da garrafa Aí vocês falam Por que Poison? Não pode botar no liquidificador não Gente, pode botar no liquidificador sim Tá entendendo? Mas a mamona gente Ela é muito toxa Ela é muito venenosa Então se você for utilizar na peneira aí da sua casa Que você faz seus sucos, peneira seus ingredientes É melhor você não utilizar Porque é muito toxa Melhor você botar aqui Você vai fazer o que eu vou fazer agora Você vai abrir Você tá vendo aí E você vai depois Deixa eu tentar abrir aqui agora A água Você vai abrir A água Tá entendendo? E vai despejar dentro Tá entendendo? Você vai botar um litro de água aqui dentro Pra sua mamona Pra três folhas de mamona grande Você tá entendendo? Você vai botar a despejar aqui, ó Despejou tudo, gente O que é que vocês vão fazer em seguida? Vocês vão bater, gente Vai bater, vai bater, 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 bater Vocês vão pegar aqui assim, ó E vai ficar batendo no chão Vai ficar batendo no chão Não vai rasgar Vou fazer isso aqui E daqui a pouco volto Para mostrar a vocês Voltando aqui, gente Depois daqui de um dia, gente Que eu esqueci de falar a vocês Que vocês tem que deixar um dia O líquido Aqui dentro Depois de batendo E depois que tiver isso aí, gente É muito simples Aí você vai precisar só Tirar A água Na garrafa, gente É até mais fácil Pra você tirar o líquido E não Cair os restos Como vocês podem ver Se vocês quiserem utilizar Uma peneira Também é bom Tá entendendo? Depois desse processo aí Vocês só vão fazer Precisar de uma vasilha Precisar de uma vasilha Vocês vão Diluir Um litro de água Para um copo Desse líquido aqui puro Tá entendendo? Depois do que tiver aí, gente Já tá pronto Você pode Botar na sua bomba E borrifar As suas plantas Lembrando Tem que ser no período da tarde E não no sol É Bem mais fácil Prático Na garrafa aí Diferente dos outros vídeos aí Que você viu na internet aí Aqui não precisa de peneira Nem precisa você contaminar Nada Da sua casa Nem a sua peneira Nem o seu liquidificador E é isso aí Fiquem com Deus E tchau, tchau